Oi turma, tudo bem com vocês? Vem cá, pega o seu livro que nós vamos fazer a nossa aula juntinhos, tá bom? Sempre que a prof aparece aqui num vídeo, vocês façam junto com a prof, porque aí a gente vai aprendendo, a prof já vai explicando, você vai conseguindo fazer a sua atividade. Abre o seu livro na página 37, 3 de 10, 10 mais 10 mais 10, 10, 20, 30 mais 7. Em português, nós vamos ler uma piadinha, eu acho que a gente vai se divertir muito. Turminha, você sabe o que é o título do texto? Sempre fica aqui em cima e ele diz sobre o que aquele texto vai falar. O título do nosso texto, você vai ler aí no seu livro junto com a prof, é O Elo das Coisas. Esse é o título, dá uma ideia sobre o que aquele texto vai falar. Vamos ouvir essa piada? O menino pediu para a mãe, mãe, me dá um avião? Para quê? Você já tem um portão? Depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. Que texto mais engraçado, turma? Meio sem sentido, sem significado, por isso ele é tão engraçado, porque ele é absurdo. O Elo aqui é de uma coisa que não tem nada a ver com a outra, é diferente, né? Quem escreveu esse texto foi Ricardo da Cunha Lima. Todo texto tem um autor. Autor é quem escreve o texto. Turminha, vamos ver aqui. Na atividade 10, está perguntando para você, qual é o título desse texto? Agora você já sabe, você vai copiar o título do texto na linha da atividade 10. Na atividade 11, observe o título. Você sabe o que é Elo? A palavra Elo? A prof vai ajudar vocês, nós vamos procurar no dicionário. O dicionário é um livro onde eles colocam as principais, quase todas as palavras do idioma. Esse dicionário é de português, o nosso idioma é o português. Então, aqui tem o significado de todas as palavras do português e ele é escrito em ordem alfabética. Começa com todas as palavras da letra A, todas as palavras da letra B. Vamos relembrar o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ufa! Todo alfabeto. Vamos procurar, então? Se eu preciso no dicionário procurar a letra, a palavra Elo, aonde que eu vou procurar? Depois da letra A, depois da letra B, depois da letra C, depois da letra D, E, aí vem a letra E. Então, eu vou procurar. Elo, ligação existente entre pessoas ou coisas, conexão, vinculação, união. O Elo significa isso. Como nós vimos, o dicionário é o livro onde estão registradas as palavras, o significado das palavras. E sempre que tem um texto, como por exemplo aqui, que nós estamos lendo, esse texto que é uma piadinha, ele tem um objetivo. Aqui é para a gente se divertir. Piadinha é sempre engraçado, né? Quando é uma piadinha bem boa. Mas existem outros tipos de textos, nós já vimos nas nossas atividades. Quem lembra que tipo de texto é esse? Hum, uma receita. Receita é o tipo de texto onde ensina a gente a preparar algum alimento. Muito bem. Mas existem outros tipos de texto. De textos. Nós também já vimos. Você sabe que tipo de texto é esse? Você lembra? Você já sabe. Mas você lembra? As histórias em quadrinhos são tirinhas, onde os personagens com os balões, balões de fala, balões de pensamento, contam a história. E existem outros tipos de textos. revistas infantis, revistas para adultos. Essa revista aqui, você acha que ela foi escrita para criança ou para adulto? A gente consegue saber de acordo com as características. As imagens, as letrinhas, o tipo de história. Esse aqui é para criança. Olha como ele é bem colorido. Tem bastante desenho, bastante gravura. E existem muitos outros tipos de textos. Esse aqui é um livro de história. Mas esse aqui é história para adulto, para jovens, adolescentes, para quem já sabe ler bastante. Porque olha, é só de letras. Daqui a pouquinho, mais alguns aninhos, três, quatro anos, vocês já vão conseguir ler um livro assim, bem legal. E existem muitos outros tipos de textos. Vamos ver agora o que você vai fazer na atividade 12. No texto, você vai pintar de azul a fala do menino. Você percebeu que o texto, nessa piadinha, tem a conversa da mãe e do seu filho? Do seu filho com a sua mãe? Então, com o lápis azul, você vai pintar a fala do menino. Se precisar, você pode reler o texto de novo. Não tem problema. E de vermelho, você vai pintar a fala da mãe. As palavras que a mãe disse. Certo? Turma, todos os textos, eles têm um título, como nós podemos ver, por exemplo, nos livros. Aqui tem o título do livro, a última estação do mundo. Ah, então eu consigo saber sobre o que essa história vai contar, né? Todo o título, todo o texto tem um autor, que é a pessoa que escreveu o texto, ó, aparece aqui, ó. Nesse livro, o nome do autor tá aqui em cima. Nesse livro, o nome do autor tá aqui embaixo. Mas todo o texto, alguém escreveu, né? Pra gente saber. Então, todo o texto tem um título, tem um autor, tem um objetivo pra que que ele serve. Se é de receita pra ensinar a fazer comidinha, se é história em quadrinho ou revistinha, é pra gente fazer atividade ou pra gente fazer uma leitura divertida, tá bom? Faz a sua atividade bem bonito, tira uma foto e manda pra prof. Até mais! Boa aula!